Um dos grandes desafios dos nossos tempos é conciliar a produtividade, as cobranças do emprego e a felicidade laboral. Como trabalhar feliz, produzindo muito e não sendo tão cobrado? Compartilhe em meu blog um texto muito bacana que fala a respeito disso. Convido aos amigos que cliquem na descrição dessa postagem, você tem lá o texto. Até mais!